Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 coisas que você precisa saber antes de enfrentar o Arden dentro do Minecraft. Antes de começar o vídeo pessoal, já se inscreva aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhum novo vídeo. E confira outros vídeos, temos séries aí com modpacks e até série machinimas, séries de história do Minecraft aqui no canal. Então dê uma checada nos outros vídeos e venham conhecer essas novas séries, que eu tenho certeza que muitos de vocês irão gostar. E também eu testei aqui em um mod, tá? Ainda não saiu o Minecraft 1.17, então eu tô com um mod experimental aí do Arden, eu não tô com o original. Então muitas coisas aí que eu vou falar não funcionam exatamente nesse mod, tá? Como vai funcionar assim no original, mas pode ter certeza que tudo que eu falar aqui é realmente verdade e que vai acontecer no Minecraft 1.17. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Arden é que ele é cego. E sim, eu acho que todos vocês já sabem, mas o Arden ele é cego, ele não tem olhos, né, realmente. E como resultado dele não ter olhos, ele não sabe onde o jogador está. Ele depende apenas das vibrações pra se mover, ou seja, do barulho. Então ele realmente só escuta praticamente, ele não vê. Então se ele escutar um barulho, ele vai atrás. E uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é se agachar e afastar lentamente desse Arden, não chegar perto dele. E principalmente, pessoal, não passem correndo perto do Arden. Isso é uma das piores coisas que vocês podem fazer. A segunda coisa que vocês têm que saber sobre o Arden é para vocês usarem projéteis. E como o Arden é cego, como vocês viram, você pode usar projéteis como arco e flechas e até bolas de neve para atirar na direção contrária da que você quer ir. Ou seja, você atira de um lado para o Arden ir para aquela direção para você poder passar tranquilamente sem ser morto por esse Arden. Isso é uma forma bem estratégica aí de vocês conseguirem passar do Arden. É bem interessante mesmo usar essa tática. Então se vocês querem ir para um lado, só que o Arden está ali, taquem uma flecha ou uma bolinha de neve para o lado oposto, para ele verificar esse barulho. E você poder passar aí agachado tranquilamente sem nenhum problema. A terceira coisa que você precisa saber sobre o Arden é que ele dá um dano muito maciço. Então pessoal, ele dá muito, mas muito dano. Mesmo se vocês estiverem aí com armadura full netherite, vocês vão tomar 15 ridículos corações de dano dele. Então é praticamente dois hits para você virar óbito, para você morrer, mesmo com maçã encantada. Ali eu não estou na versão que tem a netherite, então eu estou com full diamante. Só que eu estou com uma maçã encantada, uma maçã dourada encantada. E mesmo assim eu morri com dois tapas. Então tomem muito cuidado quando forem enfrentar o Arden, porque é praticamente dois hits que é a sua morte. Então ele dá muito, mas muito dano maciço. A quarta coisa que vocês precisam saber sobre o Arden é a respeito do Core. E sim pessoal, o Arden no abdômen dele, vocês conseguem olhar para o abdômen dele. Ele produz um som latejante e ele emite luz, tá? O ruído ele aumentará em velocidade quando o diretor avistar o jogador. Então se você ver o barulho aumentando muito e ficar mais alto, né? É porque o diretor ele te viu e está correndo atrás de você. Então isso é um indício muito interessante para você meter o pé dali e sair correndo igual um louco. Porque ele provavelmente te avistou e está nesse exato momento correndo atrás de você. Então sempre veja o núcleo dele e principalmente escute o barulho do núcleo. E a quinta coisa aqui, mais importante vamos dizer assim, que você precisa saber sobre o Arden. É para não construir bloco perto dele. Porque os jogadores sabem que uma das melhores maneiras de evitar mobs é construir 3 blocos e ficar batendo neles lá em cima. Porque eles não conseguem te dar dano, exceto os esqueletos, né? Vamos dizer assim. Só que no entanto isso não funciona com o Arden. Porque o Arden tem de 3 a 5 blocos de altura. O que torna ele um dos mobs mais altos aí do Minecraft particularmente. Isso aí impede você de conseguir pôr 3 blocos para bater no mob. Porque ele tem 5 blocos, então ele vai te bater mesmo assim. Então construa aí um total de 7 blocos aí, vamos dizer assim, de altura. Para você conseguir bater nele tranquilamente, sem nenhum estresse. Podemos dizer que sim, o Arden ele é o mob mais forte aí do Minecraft. Então pessoal, o vídeo infelizmente vai ficando por aqui. Realmente muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça de deixar o like no vídeo pessoal, principalmente, e comentar o que você achou desse vídeo. Eu sei que muito disso vocês já sabiam, mas para as pessoas novas aí que estão procurando sobre o Arden. Provavelmente não sabiam dessas dicas aí. Caso você conheça algum amigo que não conhece muito sobre o Arden, compartilhe esse vídeo com ele. Para ele ficar mais atento aí na jornada do Minecraft. Bom pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau. 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 Tchau.